Você teve aqui, você teve uma passagem muito boa pelo Atlético, você saiu elogiado por todos, porém a sua saída foi meio conturbada, truculenta. A torcida, acho que 90% no mínimo, o pessoal ficou do seu lado, o pessoal reclamou, pediu a volta de Xaxa Barretão, mas os caras foram lá e ganharam o título baiano. Isso isenta a diretoria Albino Leite e Matos, Luiz Matos, das críticas que eram feitas, Xaxa. As pessoas estavam erradas e eles estavam certos? Rainer, numa equipe de futebol profissional, o que tem de mais valioso é a torcida. Não é atleta, o que o atleta passa, não é diretoria e não é o símbolo do clube. O que temos de mais importante numa equipe de futebol profissional é a torcida. E o atleta tem uma torcida apaixonada, torcida que dá vida pelo clube. Esse presidente no qual você citou o nome aí, não vou fazer crítica a ele aqui, eu gosto muito de falar as coisas olhando nos olhos e quando é um elogio eu faço por aqui. Mas se for algo que eu tenho um desabafo a fazer, eu preferia falar olhando para ele. Certo? Então, parabéns a ele pelo título, o Atlético vai dever isso, a torcida e o Atlético, a cidade vai dever isso para o resto da vida. O título de campeão baiano, isso aí ninguém tira, essa marca ninguém tira. Um ano anterior, vice-campeão, ninguém tira. Temos que tirar o chapéu. Os caras foram lá e ganharam. Quem vai criticar o trabalho de alguém campeão? Não pode. Agora, para quem acompanha de perto as coisas que acontecem no extracampo, não vai parar nunca dos torcedores pedirem para sair esse presidente. Por quê? Transparência, cara. Um time de futebol tem que ter transparência. O torcedor não tem direito a ver nada. Quando a gente estava aqui, fizeram um comentário aí no ar sobre os bloqueados. Lembra? Bloqueados do Instagram. Pronto. Todo mundo que fazia uma crítica, crítica construtiva sobre o clube, era bloqueado. Então, isso aí é um papel de diretoria. Observe que eu estou evitando falar o nome do gerente. Estou evitando falar porque, independente do que aconteceu, independente se fez parte da minha saída de lá, eu sou grato às coisas que ele fez por mim no passado. Não é o que fez, que para algumas pessoas foi ruim para mim no presente, que vai me dar o direito de fazer uma crítica a ele hoje. Nem dia nenhum. Porque eu sou grato, já fez algo de bom, para mim não foi uma vez só. Então, o gerente... Vou citar o nome. Luiz Mato Júnior. Eu tenho uma gratidão, certo? Por ele e por algumas coisas que já vêm na minha vida. Se as pessoas na cidade hoje dizem que ele fez parte da minha saída também, eu não... Eu me recuso a fazer alguma crítica a essa pessoa pela gratidão das coisas que já fez por mim. Então, a ingratidão é um defeito que eu não tenho isso. Eu não tenho não. Agora, esse presidente aí, ele pode ser campeão. Uma vez o presidente da Nação Carcará, Diego, disse assim, se o atleta for campeão da Libertadores, eu vou continuar torcendo que esse presidente saia. Você também? Também. Se eu pudesse, ele saia ontem. Perfeito. Entendeu? Se eu pudesse, esse presidente que está aí saia ontem. Você viu a treta dele com o Reinaldo Silva ao vivo, Chacha? Tanto vi... O que você achou daquilo? É querer ibope, é querer se aparecer. É isso. Para você mostrar que você é um líder, não precisa você rebaixar ninguém. Não precisa. Se você chega num lugar e quer mostrar que você é o cara, você já está mostrando que você é fraco. Certo? Você já está mostrando. É igual o cara que diz, não acredito numa depressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vou citar um exemplo. Eu não acredito em depressão. Automaticamente, esse cara já é depressivo. Já começa daí. Ele já é um cara depressivo. Então, ele tem que... Ele usa muito o poder, esse presidente que está aí. Eu sou. Ele nunca diz nós. Apela para o cargo ali. Então, o Reinaldo Silva é uma pessoa muito séria. Que, inclusive, eu fui um dos que denunciei o atraso de salário dos atletas para Reinaldo. E ele perguntou várias vezes. Chacha, se é verdade, eu mostrei print de atletas. Os atletas falam comigo no PV. Muitos. Aqui. E eu não estava aguentando mais ver aquilo ali. E pedi a Reinaldo para colocar no ar. Nunca tive medo de falar em lugar nenhum que eu fiz parte daqueles pedidos ali. Porque esse presidente aí não... Ele pode ser campeão da Libertadores. Agora, deixo bem claro aqui que eu nunca fiz daquela... Nunca participei daquela campanha fora Matos. Muitos fizeram aí na cidade. Eu nunca. Porque eu tenho gratidão a esse cara aí. Independente do que ele pensa. Eu não me importo o que ele pensa. Se é verdade. Se é mentira. Não me importa. Mas Deus sabe do que o meu coração está dizendo. Entendeu? Sobre Matos, não tenho nada contra. Nada. Zero. Mas esse presidente aí, se eu pudesse, ele saía ontem. Do atleta de Alagoinhas. Sérgio Tadeu pergunta. O que você acha da atual situação do atleta de Alagoinhas? Lamentável. Você ser campeão baiano em um dia. Três dias depois, ou quatro, você receber mensagem de atletas dizendo. Estou sem receber X, Y, Z. Não existe, cara. Vou falar algo aqui, vocês torcedores. Que eu falei antes. Isso. Vocês não pensem que foi muito bom ser campeão baiano, não. Pode ter sido pior. Entendeu? Porque o título pode ter camuflado algo que está acontecendo. Para alguns, para as pessoas que não acompanham de perto, o que passa, o título pode ter camuflado. Mas não podemos deixar de parabenizar. Aí eles, parabéns. Foram o cara. Vocês são o cara. Deram o título ao nosso carcará. Mas, esse título camuflou algumas coisas. E algumas pessoas se recusam a fazer críticas, porque acham que é só aquilo que vê na mídia. Chega para perto para saber como é que funciona. Eu não suporto mais na moratoria.